E tem notícia boa pra você que cuida da saúde, porque o Ministério da Saúde informou que hoje, informou hoje, que a vacinação contra a gripe está liberada para todas as pessoas com mais de seis meses de idade. Tudo pra conter o avanço da doença. O Ivan Lemos, ele volta ao vivo, ele tá num dos postos de vacinação que está funcionando hoje e vai nos dar mais detalhes, né, dessa decisão do Ministério da Saúde. E tem muita coisa pra você mostrar aí nesse vivo. Então, curiosas, eu tô vendo o bracinho aí aparecendo, me conte tudo, Ivan. Isso mesmo, Bia, bracinho de fora, porque agora a Euda vai preparar ali a vacina contra a gripe pra aplicar aqui em mim, porque desde as cinco da tarde está liberada a vacinação pra todos os públicos aqui na cidade de Maceió. A Euda tá preparando, eu vou receber essa dose aqui ao vivo, pelo menos pra mostrar, você que tem casa, a importância dessa vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação a partir de hoje, justamente por causa da preocupação do alto número de casos de pessoas com gripe em todo o Brasil. A vacina que tinha o público limitado, agora, a Euda tá preparando aqui, virou, a Euda tá preparando, aplicando a vacina, o público era limitado. Agora, qualquer pessoa de todas as idades pode receber essa vacina. A Euda já aplicou, vacina, vacinado contra a gripe. Obrigado, Euda, boa noite. Essa vacina, que é importantíssima, a gente sabe, eu, por exemplo, tomo essa vacina há muitos anos e desde que comecei a tomar essa gripe, ficava gripado de 15 em 15 dias, de um em um mês, não tenho mais os sintomas da gripe, ainda bem. Então, essa vacinação contra a gripe que foi ampliada a partir de hoje, Maceió já definiu desde as 5 da tarde, já ampliou esse público desde as 5 da tarde. A gente vê aqui que o espaço tá vazio, não tem... Agora chegou um casal ali perguntando, né, se a vacinação já tá liberada. Mas o pessoal disse aqui que o movimento foi muito fraco hoje aqui no posto do Maceió Shopping. Também tem vacinação no pátio shopping e na praia, mas procura tá muito fraca. O Maceió, por enquanto, só vacinou 29% do público-alvo. A expectativa é que agora, com essa ampliação na vacinação, aumente. Eu já tô aqui vacinado, ainda bem. Volto com você, Bia.